Marielle mostra o rosto ainda inchado e os cinco pontos na testa. Resultado da pedrada que levou enquanto estava sentada dentro de um ônibus. E olha que o estrago poderia ter sido muito maior. Aqui esses machucadinhos são tudo vidro pequeno que grudou. O médico falou, se você estivesse olhando para a janela, você poderia perder sua visão. O fato aconteceu no último sábado, por volta das 11 horas da noite. A Marielle estava dentro de um coletivo exatamente que faz essa linha. O ônibus deveria parar exatamente aqui, nesse ponto. Só que aqui muitos adolescentes aguardavam o coletivo. Eles estavam indo para uma balada, também como fazia a Marielle. O motorista então não parou, seguiu adiante. Um dos jovens que estava no ponto pegou uma pedra e atirou contra o coletivo. Essa pedra atravessou o vidro e acertou em cheio a cabeça de Marielle. Esse passageiro que prefere não aparecer estava no ônibus e testemunhou toda a cena. Tinha muita gente no ponto. Inclusive, quando passava, o pessoal gritava para o ônibus parar, mas mesmo assim ele não parou, justamente por causa que o ônibus já estava cheio. Foi quando o pessoal pegou e jogou pedra atingindo a lateral do ônibus. Eu vi três pessoas atacando pedra e pedaço de pau no ônibus. A amiga de Marielle, sentada ao lado dela, disse que com o impacto da pedra, a jovem desmaiou. Ela desmaiou na hora e aí essa pessoa que ajudou a gente no ônibus, que tiramos ela e colocamos na calçada. Era muito grande a pedra, muito pesada. Segundo testemunhas, o motorista se recusou a prestar socorro. Apenas parou o ônibus mais à frente e abriu a porta traseira, para que a amiga e alguns passageiros desembarcassem com Marielle para pedir ajuda na calçada. A gente falou, mas deixasse o cobrador pelo menos com a gente, porque só tinha nós de mulher. Se não fosse os rapazes ajudar a gente, lá era perigoso para a gente ficar sozinha. Depois que deixou Marielle ali na calçada sangrando, o motorista do ônibus seguiu a viagem até o final. Mais tarde, retornou ao local com outro ônibus junto com o cobrador, quando Marielle estava já sendo socorrida pelos bombeiros. Ali, para testemunhas, teria dito que não socorreu a menina, porque estava com medo de ser linchado. Em nota, a própria empresa Sambaíba deu uma outra versão. A nota diz que o motorista e o cobrador permaneceram no local até a chegada do socorro, sendo dispensados por policiais militares, que atenderam a ocorrência. A gente ficou aqui sozinho, em torno de 11h30, meia-noite, com a Marielle. Não tinha motorista nem cobrador com a gente no local. Carmen, que mora na avenida onde tudo aconteceu, diz que casos desse tipo são frequentes na região. Ela mesma foi vítima. Ouvi o barulho e já estilhaçou o vidro. Não acertou meu rosto, não acertou meu corpo. Só que o motorista parou o ônibus na hora, olhou e continuou, foi embora. Marielle agora quer justiça. Espera que a polícia prenda quem atirou a pedra e também pretende responsabilizar o motorista do ônibus, que não prestou socorro. Porque ele não ficou ali no momento, não prestou socorro, não quis ajudar. Cadê o amor ao próximo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.